Nós vamos conversar agora com o diretor executivo da Sicrede Vale do Pequiri, senhor Moacir Neus. Hoje, quem são os convidados, Moacir? Hoje os convidados são vocês, são as pessoas da imprensa que no dia a dia divulgam, dão visibilidade a todas as ações que a cooperativa implementa. Tudo aquilo que a cooperativa faz, tudo aquilo que a cooperativa disponibiliza aos associados. São vocês os parceiros da imprensa que dão essa visibilidade. Então, hoje é um dia que nós estamos fazendo esse evento para os parceiros da imprensa e os principais parceiros aqui que executaram esta obra. Ou seja, estamos fechando com chave de ouro uma semana de inaugurações. Na sexta-feira passada, no dia 6, nós fizemos uma inauguração para os nossos colaboradores, aqueles que estarão trabalhando aqui a partir de semana que vem, a partir do dia 16. No sábado, nós trouxemos os familiares dos colaboradores, um momento muito especial, muito bonito. Ou seja, os colaboradores apresentando o espaço, toda a sede, ou seja, contando toda a história, a escada, a galeria do tempo. Enfim, é um momento muito emocionante mesmo, porque muitas vezes a família acaba não conhecendo aonde. O filho, o esposo, a esposa trabalha e foi um momento muito bacana. Aí na segunda, como você disse, Netamir, nós inauguramos de uma forma oficial, na segunda-feira, para os políticos, e tivemos a honra, a satisfação de contarmos aqui com a presença do governador, o Ratinho, o nosso governador do estado, e outras lideranças, deputados estaduais, deputado federal. Ontem à noite, nós fizemos um evento com os associados fundadores, também um momento de muita alegria, os associados fundadores, os familiares daqueles que infelizmente já partiram, e um momento muito bacana, um momento muito também emocionante, porque ninguém imaginava lá no passado, essas pessoas que lá no passado disseram sim, foram convocados para uma assembleia de constituição de uma cooperativa, e eles deram sim, foram à assembleia, aprovaram a constituição da cooperativa, muitos desses associados, inclusive, se colocaram à disposição para fazer parte do conselho de administração, um conselho fiscal, o primeiro conselho, o primeiro conselho de administração, o primeiro conselho fiscal, e a gente ontem, estando com eles aqui, eles vendo, inclusive esse prédio, os 35 anos, com certeza, e esses foram os depoimentos que nós ouvimos, eles não imaginavam que a cooperativa chegaria no patamar que a cooperativa chegou, ou seja, a cooperativa aqui que iniciou de uma forma muito humilde, embaixo de uma escada, junto à cooperativa Cervale, dentro da estrutura da cooperativa Cervale, hoje uma cooperativa que tem uma expressão no estado do Paraná muito relevante, por que não dizer uma expressão nacional, porque estamos lá em São Paulo, na capital, na Avenida Paulista, na Berrine, na Faria Lima, em tantos outros endereços lá em São Paulo e no ABCD, levando o nosso modelo de negócio, levando o tipo societário cooperativo a cada vez mais brasileiros, e nós precisamos que cada vez mais pessoas entendam os benefícios e os impactos positivos que as cooperativas geram na sociedade. Então, temos uma missão muito importante, de trazer cada vez mais pessoas, sensibilizar cada vez mais pessoas para se associarem à cooperativa, para utilizarem os produtos e serviços da cooperativa, e com isso nós promovermos a prosperidade, contribuirmos para a construção de uma sociedade mais próspera. Então, uma semana de eventos e hoje fechando com chave de ouro aí com vocês. Hoje encerra? Hoje encerra. Uma semana de festa aí, o Jaime, o presidente, até brincou, que nem festa de alemão, festa de kerpe, uma semana de festa. E de fato, porque muitas pessoas envolvidas, muitas pessoas que a gente tem um carinho enorme, tem uma admiração enorme, e obviamente, se a gente fosse fazer um único evento, não daria nem para convidar todos para um único evento. Então, fizemos de uma forma fracionada, com vários eventos, com isso, dando a possibilidade de a gente convidar mais pessoas para estarem vivendo esse momento com a gente aqui. Então, uma semana de alegria aí, uma semana de festa. Verdade, mas eu já vou te liberar, porque muitas pessoas chegando, estão chegando pessoas de longe, vieram aqui no dia de hoje, claro, atendendo o convite do nosso presidente, do Macir, para estarem no dia de hoje. Muito obrigada, que Deus o abençoe grandemente. Obrigado, Tamires. Eu que agradeço. Agradeço a você, agradeço a todos os parceiros da imprensa, de uma maneira geral, os nossos fornecedores, que no dia a dia, aqui o prédio pontualmente, tiveram aí uma habilidade gigantesca em edificar, em tangibilizar tudo isso. Mas tantos outros parceiros aí, fornecedores, que no dia a dia ajudam a gente, contribuem com a gente, para que a gente possa sempre entregar para os associados uma experiência superior. E essa é a nossa missão, ou seja, sermos cada vez mais relevantes para os associados. E com isso, indo em direção ao nosso propósito de juntos construirmos uma sociedade mais próspera, que é o nosso propósito, a razão da nossa existência. Eu já estou com o Marcos Frazão, empresário, escritor. Hoje ele está morando em Palotina, já foi de Palotina, já saiu de Palotina, voltou para Palotina. Vamos saber um pouquinho da história dele? Boa noite, tudo bem, Marcos? Boa noite, que alegria estar falando aqui. Quando nós falamos um pouquinho de história, eu gosto de contar histórias, tá? A história que eu conto é que, primeiro, nós precisamos sonhar e acreditar. Quando eu tinha 14 anos, eu saí do interior da Paraíba, lá do sertão, e fui morar em São Paulo sozinho, com a lata de frango com farinha que a minha tia me entregou para comer na viagem. Foram três dias de viagem. Você continua jovem. Daí você foi para São Paulo. Fui para São Paulo, e lá fui fazer tudo o que dava para fazer. Trabalhar na rua lavando carros, trabalhar na feira, trabalhar em supermercados por dia, porque na época eu tinha só 14 anos. E a minha vida foi transformada e impactada quando eu ganhei de presente um livro chamado Sem Medo de Vencer. O autor Roberto Shinya Shiki. E com esse livro eu escrevi a minha vida. Dos 18 até os 30, o que iria acontecer com ela. E lá eu escrevi que ele me tornaria empresário. E nas nossas empresas, nós poderíamos transformar, impactar pessoas, transformar vidas. E daí você passou a ser um escritor. Você foi escritor antes, empresário depois, como que ficou? Empresário. Empresário. Nossa, eu sempre falo. Grandes empresários têm histórias. Eles vão construindo, né? Tempo a tempo. E você fez isso. De lavador de carro, um jornaleiro, qualquer coisa assim. Mas eles chegam ao topo. E hoje você é empresário. Qual que é o teu ramo hoje? São várias as empresas. Nós trabalhamos com indústria de peças agrícolas. Nós fabricamos peças para o Brasil e para toda a América do Sul. E também alguns países de fora do continente, como Austrália. vendimos muitas peças para a Ucrânia, infelizmente com a guerra. Infelizmente. Infelizmente. E também trabalho com armazenagem de alimentos. Recentemente, na greve, aquela primeira greve, paralisação dos caminhoneiros, nós percebemos que era necessário uma empresa que pudesse dar suporte às indústrias que fabricam alimentos aqui na nossa região. A agricultura aqui é muito forte e também a produção de alimentos, principalmente com frango e agora com peixe. E esses frigoríficos, que são a Cevale, por exemplo, uma gigante. Você está no lugar certo. Nós armazenamos carne para dar suporte, usamos um pulmão para essas indústrias. E também ver o livro, né? Então, nesse processo todo, eu conheci pessoalmente o Roberto Tiniachique, o escritor do primeiro livro que eu li. Que interessante isso, né? Que interessante. Agradeci para ele. Hoje, tenho uma alegria e um orgulho de escrever na editora que também ele escreve, chamado Editora Gente. Agora, você, hoje, é mais interessante ser um empresário ou ser um escritor? Ou as duas coisas? Uma coisa liga a outra. Que bom a tua pergunta. Porque, acima de tudo, eu falo para as pessoas hoje de propósito. A minha grande vantagem foi saber desde cedo o que eu queria me tornar. E tudo que eu fui fazendo foi me proporcionando energia para que eu pudesse realizar aquilo que eu queria. Saber a direção tomar. Tem um filme chamado Piratas do Caribe. Esse filme é bem interessante. Porque tem uma bússola que parece que é uma bússola mágica. E o capitão, o personagem principal do filme, o capitão Jack Spear, ele deseja um navio chamado Pérola Negra. E toda vez que ele olha para aquela bússola, a bússola direciona para onde está o navio. E os outros piratas, eles pegam a bússola e ela parece que é quebrada. E na nossa vida, o que é mais importante é saber onde nós queremos chegar. E aí, a bússola nos direciona. E quando eu escrevi a minha vida pela segunda vez, porque eu escrevi dos 18 até os 30 e dos 31 até os 55, eu escrevi que eu iria me tornar um empresário que pudesse inspirar pessoas. Ou seja, nas nossas empresas, as pessoas, elas não só são um número, elas são gente. e está inscrito em todas elas. Empresa boa é feita de gente boa. Como o nosso presidente, Jaime Basso, fala. Como o Jaime fala. E isso nos possibilita a todo dia criar um ambiente melhor de trabalho. Sempre. Segunda-feira, a Friulog, a armazenagem logística, ela foi certificada pelo GPTW e nós recebemos uma premiação. Nós somos a quarta melhor empresa para se trabalhar no Paraná. Olha que lindo, gente. Que emocionante. É um orgulho, né? Nós estamos muito felizes porque são pessoas construindo ambiente e gerando oportunidade para cada uma das pessoas que vem fazer parte das nossas empresas. O livro, que se tornou best-seller no Brasil, chama-se Seja Imperfeito. E lá eu escrevo o que fez uma grande diferença na minha vida. é saber aonde eu quero chegar, perceber o que eu tenho de fazer. Um livro motivação. É, um livro motivação e também como fazer negócio, porque lá eu falo de negócio. É, e como fazer negócios. Porque muita gente está precisando saber como fazer negócios. Que caminho tomar? Primeiro é resolver o problema. Sempre. Ah, para fazer um bom negócio tem de se resolver primeiro o problema de alguém. E foi isso que nós percebemos em toda essa trajetória. O que eu percebo em toda a minha trajetória. As oportunidades, elas surgem quando existe problema. E quando nós sabemos o que fazer para resolver esses problemas, é uma grande chance de obter sucesso. Agora, claro, que tudo isso com muito trabalho. Tem uma frase que eu escrevi e está escrita na Associação Comercial daqui de Palutina, que eu fui o presidente que tive a honra de concluir a obra juntamente com todo o time nosso. E está lá escrito assim o impossível só existe até o tornarmos possível. Hoje, nessa bela festa de inauguração desse baita ambiente administrativo da Cicred, do qual nos orgulha muito o presidente Jaime. 35 anos. 35 anos. O Jaime é uma pessoa que me inspira e eu tenho um privilégio de, quando eu estou com algum tipo de problema e preciso de uma ajuda, de um conselho, eu pego o telefone e ligo para ele. E ele, como um baita de um empreendedor e um baita de um presidente, o direcionamento é sempre um direcionamento assertivo. E como ele diz, e como falou agora, uma obra como essa, uma casa linda como essa, muitas pessoas sonharam e talvez não tinha noção do que poderia se transformar vendo o sonho realizado. Eu sempre falo, é bom sonhar. Melhor ainda ver o sonho realizado. Melhor. E principalmente quando o sonho vem, de certa forma, realizado, muito maior do que nós sonhamos. E na minha vida foi dessa forma. O que Deus me entrega é muito maior do que eu sonhei. Principalmente, sabendo que nos nossos locais de trabalho, as pessoas hoje têm suas vidas impactadas. Você sabe, você falou assim que quando você sente uma necessidade, você procura por ele, né? Agora, pessoal, eu estou há 19 anos com a Sicred. Eles me patrocinam há 19 anos. Mas se há um empresário, se há um empresário, um empreendedor que é humilde, simples, humano, chama-se Jaime Basso. Além de um embate de um empreendedor, um presidente que nos inspira, realmente, uma pessoa de uma simplicidade incrível. E, acima de tudo, de uma sabedoria gigante, né? E bom para nós daqui do Oeste do Paraná e também quem está em São Paulo de ter um presidente como o Jaime à frente de uma instituição como a Sicred que nos proporciona crescimento, oportunidade e, acima de tudo, o que o cooperativismo nos traz, que é a possibilidade de sermos também dono do negócio. Isso é cooperativismo. E tem três pilares aqui no Paraná e, principalmente, no Oeste que eu digo que é fundamental para o desenvolvimento dessa região. O cooperativismo, o associativismo e o empreendedorismo. Você é Sicred desde quando? Eu sou Sicred desde 2006, quando eu cheguei aqui no Paraná. Sou Sicred. Muito bom ser Sicred. Quem coopera, cresce. Quem coopera, cresce. Obrigada pelo teu carinho, pela tua atenção e sucesso para você. Obrigado. Obrigado e um forte abraço e prosperidade a todas as pessoas que estão nos assistindo. Amém. Amém. Assim seja. Vamos fazer o seguinte, deixa seu contato para quem gostaria de conversar com você, até mesmo adquirir as peças, né? Ele trabalha com peças de máquinas agrícolas, é isso? Peças de máquinas agrícolas, nós armazenamos alimentos, são vários alimentos, são vários alimentos que nós armazenamos, são vários negócios, mas as pessoas que querem me conhecer mais através das minhas redes sociais, arroba marcusffrazão e lá no Instagram vão me encontrar, manda mensagem que eu respondo. É um homem de sucesso. Obrigado. Obrigado. Vocês acompanharam essa matéria incrível que eu fiz com o senhor Moacir, agora nós vamos conversar com Maurício Donato, ele é diretor de mídias digitais do estado de São Paulo, ok? Então, vamos bater um papo com ele. Fala um pouquinho a respeito do teu trabalho, boa noite. Boa noite, é uma satisfação estar aqui no seu programa e poder compartilhar um pouco com seus telespectadores um pouco das minhas experiências e um pouco do que o diário desenvolve e o porquê que nós estamos aqui nesse grande evento que a Cicred promove, com 35 anos de vida, montando essa sede incrível que, obviamente, tenho certeza que seus telespectadores vão ver aí na cobertura da sua matéria. Mas, uma coisa que eu acho interessante de um trabalho, obviamente, jornalístico que a gente faz lá no Diário do Grande ABC é exatamente poder retratar de forma imparcial a notícia das sete cidades. Porque nós somos localizados em Santo André, mas a gente atende as sete cidades da região. Diadema, Santo André, São Bernardo, Ribeirão Pires, Mauá, então, todas elas, nós hoje somos o maior jornal de distribuição impresso e eu estou uma criança nova lá, cheguei há pouco tempo, apesar de ter 35 anos de carreira, como eu estava falando há pouco para você, e lá o meu desafio é conseguir fazer um trabalho em linha do tempo de transformar o mundo do analógico para o digital. A gente já fez uma transformação do nosso portal, já trouxemos aplicativos para iOS e para Android, todos, obviamente, na mesma linha editorial, porque isso é importante, ter um encaminhamento de editoria e nós temos lá várias editorias, desde entretenimento, cultura e lazer, nós temos segmentos pet, temos segmentos políticos, econômicos, aliás, a Sicred é um parceiro nosso de muitos anos lá da região, ela, obviamente, é uma empresa nacional e de grande porte, então, lá na região ela é muito forte e esse foi o motivo no qual o presidente Jaime Basso me convidou para vir até aqui e poder acompanhar e degustar um pouco dessa beleza que eu estou inicialmente olhando e compartilhando com todos. O interessante do isso é que nós estamos com uma sede administrativa no interior do Paraná, na verdade, Maurício, uma sede linda, olha, gente, é tudo muito bonito e o gostoso em tudo isso, eu falo, a nossa sede, a Sicred, Vale do Pequiri, ABCD Paraná-São Paulo, completou 35 anos e de presente ela ganhou essa sede lindíssima. O que que você, bom, eu não sei se você já chegou a conhecer todo o prédio, né, e o que que você achou da cidade Palotina também, que é uma cidade de, acho que, de 35 mil habitantes. 40 mil, me falaram. 40 mil? 40 mil. Então, já aumentou bastante. A senhora cresceu agora de manhã para agora à noite. Não, Maurício, quando eu estava aqui, quando eu mudei daqui, estava 28 mil habitantes, então, já estou fora daqui há 18 anos. Cresceu bem. Pode ser, pode ser que deve estar próximo a 40, então, né? E é uma cidade linda. Linda. Eu fiquei muito entusiasmado com a cidade. Primeiro que, ela é completamente plana, né? Eu não sei quem já foi para Brasília, mas Brasília tem muito essa característica, né, de ser plano, Nova York também. Então, essas cidades são muito interessantes. E aqui, a coisa mais curiosa, eu rodei um pouco aqui, que a gente chegou agora cedo, exclusivamente aqui para o evento, né? Não deu para rodar muito na cidade, mas o que eu vi, eu percebi que é muito acolhedor, né? É um espaço muito acolhedor, as casas com o portão tudo baixinho, coisas impensáveis lá em São Paulo, não dá. Lá a gente anda de carro blindado, condomínio fechado, é muito diferente. Mas aqui me parece ser uma cidade muito, muito agradável, muito acolhedora. Eu vou te deixar à vontade para você deixar as suas considerações, né? Muitas pessoas chegando, principalmente do estado de São Paulo, muitas pessoas chegando ao convite do nosso presidente, Jaime Embaço, que ele é o presidente da nossa Cicred, eu gostaria que você deixasse as suas considerações. A única coisa que eu queria falar para vocês, telespectadores aqui, do programa da minha querida amiga aqui, artista, de muito sucesso, é que eu acho que o bacana é essa aproximação, né? E esse entendimento que a Cicred tem de ter uma relação muito límpida com o jornalismo, né? E essa imparcialidade da gente poder olhar, entender os modelos de negócio, os segmentos que eles atuam e como eles atuam e podemos falar com muita tranquilidade. O próprio presidente diz para nós, como jornalistas, fale o que vocês acharam que tem que falar, não tenha pluridos, entendeu? O bom e o mal, porque é importante com as coisas erradas a gente também aprende, né? Mas o que eu estou vendo aqui é em nível de excelência, eles estão de parabéns e eu agradeço o convite. Obrigada, que Deus abençoe você. Amém. Já estou com Jorge Lechinsky, Lechinsky. 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 Jorge Lechinsky. Arquiteto. E ele vai falar um pouquinho para nós a respeito do nosso pré-inteligente, tudo, porque ele também teve um envolvimento muito grande com tudo, porque isso aqui há anos, né? Que está, claro, sendo trabalhado, tudo foi feito com carinho e foi feito assim, é tudo num tempo não recorde. Foi tudo bem estudado. Foi mais ou menos isso, Jorge? É, a gente começou esse projeto, o desenvolvimento dele em 2018. São cinco anos já, né? Só que teve a pandemia no meio, então a gente interrompeu um período e quando a gente retornou da pandemia, eles viram, a diretoria viu que teria que ser repensado o projeto no sentido de tornar o ambiente mais agradável para os funcionários, porque a primeira... Agradável, atativo? É, a primeira versão que a gente tinha, ele era um prédio voltado todo para dentro e a gente viu por bem, junto com a diretoria, que esse prédio fosse voltado para fora também, que tivesse mais contato com a luz do sol, com o verde, com a movimentação, natureza. essa que é a premissa, né? Essa é a premissa do projeto, né? E a gente foi para São Paulo para conhecer alguns prédios modelo para a gente ver o que estava se fazendo, né? Se espelhar. Isso, isso. E aí está aí o resultado dessa obra, né? Cinco anos de desenvolvimento, obra inteligente. Como diz o presidente, um prédio inteligente com gente inteligente. Inteligente. Começando por você, como arquiteto. Não, a gente tem toda a equipe que está toda, que esteve muito engajada, a gente tem uma equipe muito bacana, né? E a gente está aí na batalha, né? O seu escritório de arquitetura é onde? Na rua 21 de abril, 1429, no centro. Aqui de Palotina. Palotina mesmo. Quem quiser contratar os seus trabalhos, gente, porque, olha, é um prédio inteligente. É bárbaro, é bárbaro. Quem quiser contratar o seu trabalho, Jorge? Ah, então, a gente está à disposição. Quem quiser... Pode deixar o telefone, pode deixar e-mail. É. Ah, vou deixar o telefone, então, é o 44-999-56-8277, né? E a gente está à disposição de quem tiver interesse nesse tipo de projeto. Eles estão abertos para negócios. Exatamente. Estamos abertos para negócios. Sempre, né, Jorge? Sempre, sempre. Porque, olha, isso aqui é uma bela de uma vitrine para você, hein? É, sim, com certeza. A gente está começando outra obra agora nesse mesmo padrão aqui no norte do Paraná. Essa obra aqui já nos trouxe outra obra. Viu? É, no mesmo porte dessa. Isso é muito bom, né? Claro. É muito bom colher os frutos, né? Tudo que é lindo, bem feito, moderno hoje. É claro que serve de vitrine para qualquer empresário, né? Certeza, certeza. A Cicred, ela tem uma, tem um padrão que a gente, né, tem que seguir, assim, né? Mas a gente faz qualquer tipo de projeto corporativo, principalmente corporativo, né? Que é nosso foco. É, você é só o arquiteto do prédio inteligente ou você é um associado da Cicred? Eu sou um associado do Cicred também, com certeza. Essa parte é boa. Sim, associado desde 2002. Precisou de financiamento? Já usamos o serviço do Cicred. É isso aí, Jorge. Muito obrigada pelo teu carinho, pela tua atenção. Obrigado eu. Até uma próxima. Até uma próxima. Eu já estou com o nosso presidente, Jaime Embaço, nosso presidente da Vale do Pequiri, ABCD, Paraná, São Paulo. Eu estava falando agora com o arquiteto, Jorge, que é uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci, grande empreendedor, um homem humilde. É tudo que você possa imaginar de uma pessoa. sempre que eu falo do presidente, eu me emociono. Mas vamos falar um pouquinho mais descontraído hoje. A festa de Alemanha já acabou, a presidente? Pois é, nós começamos isso na sexta-feira, sexta-feira com os colaboradores, foi um movimento fantástico. Tamir, estamos aqui, trouxemos todos os 300 colaboradores que aqui vão trabalhar e falamos, olha, pessoal, agora vocês vão lá e procurem o lugar de vocês, que ninguém conhecia, eles não conheciam aqui dentro ainda, vinha uma obra por fora, então a ansiedade era muito grande. Então foi aquela emoção, imagina a pessoa indo lá, tem a plaquinha na mesa onde ele vai trabalhar, enfim, é uma emoção fantástica, foi um movimento fantástico. Por quê? Porque primeiro valorizar as pessoas que vão trabalhar no local. E aí nós fizemos um outro ponto interessante que foi no sábado. No sábado nós falamos, poxa, amanhã vocês tragam os seus familiares para conhecer, os filhos, marido, esposo, pai, mãe, vô, enfim, tragam os familiares. Ficou o dia inteiro aqui aquele movimento de pessoas circulando, as pessoas vindo, o colaborador vindo, mostrando com aquela alegria o lugar onde ele vai trabalhar. Isso é uma coisa gratificante, uma coisa que não tem dinheiro que paga. Por quê? Porque essas pessoas estão no dia a dia, o colaborador que está aqui e o familiar dele que está em casa, que muitas vezes fica curioso também, falam, não, como é que eu vou ter acesso lá? Não, isso aqui é para as pessoas virem aqui. A partir de segunda-feira nós estaremos atendendo aqui e quem passar por aí e quiser conhecer é só chegar, vir, entrar, alguém vai mostrar. As pessoas estão preparadas já para mostrar a casa para as pessoas que tiverem interesse. Na segunda-feira nós fizemos a inauguração política que vocês estiveram por aqui, que nos honrou muito também a presença do governador Ratinho Júnior, ficamos muito felizes. mas esse movimento que também é emocionante até porque o governador falou uma frase que nos tocou e que nos ajuda bastante e que é perfeita resume bem o que é a cooperativa. Poxa, a Sicredi Vale do Piquiri que nasceu embaixo de uma escada e hoje é uma escada para muitas pessoas, pequenas empresas, comerciantes, médios comerciantes, produtores rurais, enfim, poxa, ele definiu muito bem isso aí, definiu muito bem isso aí, a gente fica feliz. Ontem, Tamira, isso foi outro momento fantástico, que foi o dia que nós trouxemos os fundadores da cooperativa, os primeiros associados àqueles que sonharam isso e que jamais imaginavam que isso fosse acontecer. Tem até aquela oração do padre Vitor Bertoli que eu comento, que, Senhor, dai-nos a graça de sonhar com o que não vemos para que um dia possamos ver o que jamais sonhamos. Poxa, isso é fantástico e ontem os fundadores tinham, acho que essa oração era a própria transparência, a própria, o exemplo que eles estavam vendo é essa oração em si, então, um momento importante. Hoje, esse momento fantástico também, valorizando a imprensa, vocês que são fantásticos na divulgação da cooperativa, no dia a dia, sempre levando boas notícias, a Tamira, sempre procurando o pessoal da agência, levando informações, isso é fantástico, isso ajudou a construir, a cooperativa chegou aqui em função disso e não diferente com os fornecedores, com as pessoas que fornecem serviços para nós no dia a dia e principalmente os fornecedores dessa obra. Você conversou com o arquiteto, Jorge Elstinsk, e mostra também que nós temos pessoas super competentes aqui na região que nós estamos. É o arquiteto de Palutina que fez essa obra aqui, talvez aquelas pessoas que não viram ainda a obra possam até estar estranhando, falando não, mas a hora que chegarem aqui, virem essa obra aqui, eles vão falar, não, isso aí quem fez foi um projeto, o projeto disso aí foi um arquiteto de São Paulo, dos grandes centros ou até do exterior. Não, é gente daqui. Então, nós temos no interior do Brasil muita coisa boa, muitos profissionais bons, muita empreendedorismo, muita forma de fazer acontecer. ser, então, esse Brasil vai dar certo e só dará certo se essa força toda for bem explorada e nós fazermos a diferença, nós mesmos fazermos a diferença independente de qual o governo for. Então, pessoas existem, o que nós precisamos é confiar nas pessoas do local e dar oportunidade para esse crescimento. Presidente, vamos falar de algo muitíssimo importante que a hora que ele estava falando até sobre isso eu estava chorando, porque hoje foi dia de a Tamir chorar. Eu sou muito emocionada com tudo que acontece e, claro, eu respiro o Cicrede também porque não faz pouco tempo que ela está na minha vida. Mas a certificação, gente, isso é o máximo para uma empresa, mas é para a nossa cooperativa Cicrede, Vale do Piquiri. É, fomos agraciados também por conta do momento, mais agraciados ainda que é o momento que nós estamos inaugurando essa nova sede, é o momento que nós estamos celebrando os 35 anos, mas nós temos um problema muito sério no Brasil que é essa questão da lavagem de dinheiro, do desvio de dinheiro muito grande e nós precisamos evitar isso. Hoje tem o Instituto Brasileiro de Prevenção à Lavagem de Dinheiro que forma, que qualifica pessoas, qualifica as instituições financeiras e certifica as instituições financeiras para que os profissionais que nela trabalham possam ser serem pessoas que venham a fazer essa prevenção e nós fomos a primeira instituição financeira do Brasil, a Cicrede, Vale do Piquiri, a BCD Paraná, São Paulo, é a primeira instituição financeira do Brasil certificada pelo Instituto Brasileiro da Prevenção e Lavagem de Dinheiro. Então, para nós é motivo de muito orgulho. outras empresas, outros bancos, grandes bancos, nenhum banco, pensa num banco que você conhece e que você vê no dia a dia na sua cidade. Aquele banco não tem, a Cicrede tem. Ah, no outro banco, não tem, a Cicrede tem. Então, para nós é motivo de muito orgulho e ter esse cuidado para mim também é um ponto de responsabilidade social nossa. Se nós pudermos evitar e sempre existe aquela condição da lavagem de dinheiro, de dinheiro desviado ou de tributação ou disso ou daquilo ou de tributos federais, coisa dessa forma, nós precisamos evitar porque todo o dinheiro que não foi originado de uma forma legal, que ele acaba sendo desviado de alguma coisa, pode ser que ele seja, com isso, falte um prato de comida na mesa de uma pessoa, pode ser que falte uma sala de aula, um professor para alguma criança, pode ser que falte um posto de saúde, um médico, uma enfermeira, para alguma pessoa, para alguma criança, enfim, nós precisamos evitar que isso aconteça. Então, é responsabilidade nossa, sim, estarmos sempre atentos a isso e caso houver alguma irregularidade, estarmos fazendo as devidas denúncias. Nós, associados, da Secred, é lógico que para nós é um grande orgulho que nós estamos em uma empresa séria. Eu, para encerrar, eu quero te parabenizar, presidente, porque você, eu falo mesmo que o Jaime Embaço, ele serve de modelo e de exemplo para muitos empresários, você que está aí começando a sua empresa. Jaime Embaço, eu vejo assim, é um homem que está no meio dos grandes, mas também muito no meio dos pequenos. Não tem distinção. Já viajei de ônibus com ele, já visitei as agências, acho que quase todas da Secred, tem muitas novas ainda que eu quero visitar, mas é um orgulho muito grande trabalhar contigo, presidente. Você é um exemplo de empresário. Obrigado, obrigado. Se é assim, você me deixa... Mas é verdade. Mas é aquela situação, Tamires, eu levo sempre comigo, gente é gente em qualquer lugar do mundo e gente precisa de gente para ser gente. Então, se eu chegar aqui, por que eu não vou cumprimentar o vigilante? Por que eu vou chegar na agência e não vou cumprimentar o segurança? Por que eu não vou cumprimentar lá a pessoa que está deixando aquele ambiente bom, aquele cafezinho gostoso, deixando o ambiente limpo? Essas pessoas nós temos que valorizar mais do que nós nos valorizarmos mesmo, porque são elas que fazem a diferença e essas pessoas têm uma importância muito grande no contexto da empresa, das organizações e cada vez mais o ser humano. Antigamente, nós tínhamos a relação de empregado e empregador uma relação bastante separada, hoje não, se nós não estivermos juntos nesse movimento nós não conseguimos profissionais engajados, nós não conseguimos fazer a diferença, então está mudando muito esse vínculo e nós precisamos, por isso a minha, qualquer lugar, todas as pessoas, todos são iguais, até porque a cooperativa é assim, nós somos iguais, cada associado um voto, independente do valor que tenha feito de jeito, independente do valor que tem de capital integralizado na cooperativa, todos nós somos iguais, independente do valor que tem de depósitos, de aplicações financeiras, enfim, pode ser um milionário, como pode ser uma pessoa simples, qualquer centavo é importante para a construção dessa obra que a gente vem, dessa obra que eu digo que é a cooperativa, que a gente vem fazendo ao longo do tempo, então por que não valorizar as pessoas, e até porque muitas vezes você tem, olha para uma pessoa, a pessoa é simples e tal, que é o jeito dela, mas por trás disso tem muitos valores, valores espirituais, valores culturais, e até muitas vezes pessoas com uma boa, abastadas financeiramente e que a gente muitas vezes não valoriza, então todos são iguais, então esse é o princípio, tanto é que aqui, Neta Minas, nós fizemos a nossa sede onde todos os colaboradores estão no mesmo ambiente, não tem porta para ninguém, não tem porta para o presidente, não tem porta para a diretoria executiva, todos os colaboradores estão me vendo e eu estou vendo todos os colaboradores, é lógico, quando estiver aqui na agência ao mesmo tempo, então essa é a diferença da cooperativa, que eu acredito que é um modelo fantástico, é um modelo muito funcional, mas infelizmente ele não é colocado em prática por todas as empresas, são poucas as empresas que fazem isso, e você comentou do empresário da região, nós nos colocamos à disposição, se alguém quiser vir visitar, quiser ver, conhecer, a gente se coloca à disposição para recebê-los da melhor forma possível. É isso aí, gente, 35 anos da nossa Cicred, nossa nova sede, prédio inteligente, feito de pessoas inteligentes, e começando, é claro, pelo nosso presidente, eu deixo aqui o abraço para a família toda, ele é vovô, Netinho já tem seis meses, lindo, lindo, maravilhoso, aliás, ele tem uma família muito linda e muito abençoada, e também a família do Márcio Neus, que eu tenho o maior respeito. Muito obrigada, presidente, que Deus te abençoe grandemente, saúde. A todos nós, a todos nós, saúde a todos nós, você falou do Netinho, aí você pega pesado, inclusive na segunda-feira, eu sou uma pessoa privilegiada, ele estava aqui, ele veio de Curitiba, ele prestigia o voo, e ele veio de carona com o governador, falou, pô, esse menino está bom para caramba, está com seis meses, já está viajando com o governador, eu já estou com 60 e poucos anos, nada de viajar com o governador, mas é bacana, é isso aí, sempre a família em primeiro lugar, é o que faz a diferença, é o que nos move. Amém. Amém, um abraço a todos. Eu vou para o comercial e volto já já com vocês. Cada dia no Cicred é assim. O Cicred inteiro Fica te esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver sonhando Aqui no Cicred Não é só dinheiro É ter com quem contar É confiar Realizar De jeito maneira Não é só dinheiro É ter um parceiro Eu sou o Cicred No Brasil inteiro Não é só dinheiro É ter com quem contar Abra sua conta no Cicred